Olá, internautas! Estamos na AgriShow 2010, diretamente do blog da Agricultura SP. Estamos no estande da Secretaria de Agricultura e Abastecimento e vamos conversar um pouco sobre a cultura da batata. Estamos com a pesquisadora Celi Blat, do Polo Centro-Leste de Ribeirão Preto, que é especialista em batata, inclusive. Doutora, qual a origem e a importância da cultura da batata? A batata é originária aqui da América do Sul. O centro de origem dela é na rodileira dos Andes. E a importância dela no mundo é a quarta cultura e importância, depois do milho, do arroz e do trigo. E no Brasil, ela é considerada a principal hortaliça. Entre as hortaliças é a que tem a maior área produzida. E a questão de preferência alimentar também é a principal no Brasil. E quais os principais países produtores no mundo e estados no Brasil? Bom, no mundo, a China, ela detém a maior produtora mundial, ela detém 20% da produção global. E no Brasil, os principais estados produtores são as regiões Sudeste e Sul, sendo Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia e Goiás. E qual a produção brasileira e as tendências com relação à produção? A produção brasileira, ela depende muito da tecnologia e do manejo que o produtor utilizar. Por exemplo, no estado de São Paulo, é em torno de 25 toneladas por hectare. Na Bahia, um pouco mais, 30 toneladas por hectare. E no Rio Grande do Sul, cerca de 11 toneladas por hectare. O problema é, se ele usar maior, por exemplo, irrigação, um manejo melhor, uma adubação melhor, a produção pode chegar a 35, 45 toneladas por hectare, até 50 toneladas por hectare. Agora, fale para a gente um pouco sobre os aspectos nutricionais da cultura. Bom, ao contrário, existe uma crendice popular que diz que a batata é um alimento pouco nutritivo. Ao contrário disso, a batata é um dos alimentos mais nutritivos que existe. Ela é rica em carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais. E até existe um trabalho da FAO que diz que, em caráter emergencial, se uma pessoa se nutrir de batata e de leite, ela possui todas as quantidades de nutrientes que elas são necessárias no dia dela. Isso em caráter emergencial, é lógico. Com relação ao cultivo da batata, quais as exigências para o bom desenvolvimento? A batata, ela depende de alguns fatores. Por exemplo, temperatura é muito importante, fotoperíodo, intensidade luminosa, cultivais, entre outros. Temperatura é fundamental. Por exemplo, a batata, de acordo com a origem dela, ela é de região queira, de região fria. Então, o importante para ela é ter principalmente frio à noite. A diferença, sei lá, quanto maior for a diferença entre a temperatura diurna e noturna dela, melhor para o desenvolvimento da batata. Por quê? Porque para a questão do enchimento do tubérculo, é necessário, por exemplo, ele depende do que para um tubérculo encher? Ele depende da quantidade que ele vai assimilar através da fotossíntese, que ele vai fazer durante o dia, e o que ele vai respirar. Então, quanto mais frio for, ele vai respirar menos, a planta vai transpirar menos, e maior, então, vai ser a quantidade que ele vai assimilar e encher do tubérculo. Por isso que nas regiões mais frias, a batata, ela produz melhor, a tendência dela é melhor. Hoje em dia, com o melhoramento, já existe, hoje em dia a gente produz batata em qualquer região, só que, lógico, com uma produtividade melhor. Então, vamos falar assim, a temperatura, o frio, é fundamental para a batata. É um desafio produzir a mesma quantidade de batata em uma região quente. Aí vai um, isso inclusive, isso vai de acordo com um projeto que a gente está fazendo aqui na APTA, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, que o objetivo dele é visando, um dos objetivos é visando resistência à calor. E quais são as principais cultivares de batata utilizadas pelos agricultores? Existem mais de 100 cultivares que são registradas no Brasil. No site até do Ministério da Agricultura, quem quiser, tem todas as cultivares registradas. Mas, pelos produtores ainda, esse é um outro problema, que também tem a ver com o objetivo do nosso projeto. Por exemplo, existem, as cultivares, elas são mais de fora do Brasil. Por exemplo, a maioria das cultivares utilizadas são holandesas, tem cultivares americanas também, porque elas são ainda mais produtivas. No IAC, a gente tem uma, já vem sendo desenvolvidas variedades, também produtivas, com resistência a doenças. E a gente está querendo essa tendência de aumentar aqui no Brasil, ter mais cultivares brasileiras e adaptadas para o nosso clima, para a região, para o clima tropical. Mas, ainda, as mais utilizadas pelos produtores são cultivar Agatha, Asterix, Monalisa, Mondial, Guido e Atlantique. No caso, a Agatha, ela é a líder de mercado. Por quê? Porque ela produz bastante, ela produz cerca de boas condições, com um bom manejo, 50 toneladas por hectare. Só que ela, e ela tem, o que o produtor gosta? Ela tem uma pele boa, que a gente fala. A batata é muito, o que o pessoal visa no mercado hoje em dia? É a pele da batata. Mas, então, o brasileiro ainda, ele tem a tendência de consumir a batata pela pele. Não interessa se ela é boa, por exemplo, para fritura ou para cozimento. Ele se interessa pela pele. Se ela for uma batata bonita, para ele, ainda tanto faz. Hoje em dia, a Associação Brasileira da Batata, assim como nossos pesquisadores, a gente vem tentando mudar a cabeça das pessoas hoje em dia, mostrando que batata existe para diferentes nichos de mercado. Por exemplo, existem batatas próprias para fritura, como, por exemplo, a Asterix, e existem batatas próprias para cozimento, como, por exemplo, a água. Mas, no mercado hoje, você só vê nas bombas um tipo de batata. E o que não é o ideal. Na Europa, nesse país, já existe essa diferenciação, em cada supermercado, é indicado. Essa batata é para fritura, essa batata é para cozimento. Porque existe batata para cada... depende do teor de matéria seca dela. A ágata, por exemplo, essa líder de mercado, ela é uma batata que é suscetível a certas doenças, apesar de ela produzir bastante. E ela tem um teor de matéria seca baixo. Ou seja, ela é ruim para fritura, para cozimento ela é boa. Doutora, fale para a gente agora um pouco sobre o projeto da APTA intitulado Melhoramento Genético para a Produção Sustentável de Batata no Brasil. Esse projeto é um projeto muito interessante. Ele é um projeto financiado pelo CNPq, no edital de melhoramento convencional de culturas. Ele envolve várias unidades da APTA e vários pesquisadores. No caso, os principais, onde estão sendo realizados, é aqui em Ribeirão, no Polo Centro-Leste, em Mococa, no Nordeste Paulista, e Tararé. E tem também no IAC, quem são os coordenadores principais, é o doutor Hilário Miranda, que é quem acompanha a gente em todo esse processo do projeto. E o que ele visa, principalmente, o objetivo geral do projeto é o desenvolvimento de batatas para o estado de São Paulo. No caso, a gente visa nesse projeto, além desse desenvolvimento de batatas adaptadas às regiões quentes, é desenvolver batatas com resistência a calor, algumas doenças com pinta preta, PVY e requeima. Em cada região, aqui em Ribeirão Preto, será resistência a calor e resistência a pinta preta. Em Mococa, o mesmo objetivo, que são as duas regiões quentes, e Tararé será feita a parte de cruzamentos. Ok. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, qual é o e-mail para contato e o telefone? Com certeza. Podem entrar em contato comigo, é sel.arrobaapta.sp.gov.br Pode também estar em contato com o pesquisador Hilário Miranda, lá de Campinas, né? Ou o telefone, é o telefone aqui de Ribeirão, se quiser falar comigo, é 16 3637 1849. Pode vir também vir aqui. E aí E aí